Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que assiste no canal Jumozão Querido, após eu ter enviado esse vídeo aqui sobre twitters e comentado que eles estão de qualidade duvidosas agora Aí veio vários comentários, né? Nós vamos comentar esses comentários aqui, analisando aqui a visão dos comentaristas, das pessoas que entenderam o vídeo Outros que deram opinião, e todas são importantes, até as críticas todas são importantes Quero dizer para você que esse twitter, deixa eu botar o vídeo para rodar aqui que não tem problema Eu já estou punido mesmo, vamos lá Esse vídeo que está rodando aqui, esse twitter, ele foi aberto a primeira vez aqui Ou seja, não é um reparo comprado e que foi trocado, é o reparo original que veio nele, de fábrica Você está vendo essas januras aqui, essas coisas feias aqui? É, a qualidade da CLNJBL caiu muito, é verdade essa, caiu muito a qualidade Então, não é um twitter que já havia sido trocado o reparo e eu estava trabalhando com reparo já Avulso, opcional, entendeu? Pirata Não, é um twitter que já estava, que estava com reparo original Aí surgiram vários comentários aqui Que me chamaram a atenção, são importantes Ó, como, por exemplo, aqui, quem diz aqui Olha, aqui o Márcio, olha, o Márcio lá do Espírito Santo Ele disse que o pessoal coloca capacitor de 22 microfarads a 33 e 47 microfarads É um absurdo, eu não sei como é que eles chegam As pessoas conseguem chegar a esses valores Provavelmente isso aqui foi o próprio dono Ou alguém que não tem conhecimento que faz isso Ele disse que fazem muito isso lá no estado dele Eu recomendo no máximo 4,7 microfarads Com uma boa atenuação, um bom resistor Às vezes eu exagero, vou até 39R Eu sei que a durabilidade fica bem prolongada Dá agudo, não se sente a falta do agudo E, depois de ler esses comentários aqui, olha As pessoas também percebendo que a JBL ela deu uma queda muito grande Muito grande mesmo na qualidade Aí eu vim pra cá pro Multicim Eu vim pra cá pro Multicim Analisar as atenuações O atraso, o adiantamento de corrente de tensão que acontece Eu estou aqui com uma fonte de sinal de 20V RMS Com sinal de frequência de 6kHz Aqui 6.000 Hz Uma fonte de 6kHz com 20V de tensão Estou simulando um amplificador acontecendo Numa carga de resistência e impedância junto Só que essa aqui ela está, deixa eu ver se eu acurto o circuito 3 Sim, não, não, ela está usando... Eu coloquei uma impedância aqui só pra que o circuito perceba que não é apenas uma resistência que tem aqui, tá bom? Há uma impedância, há uma indutância aqui Só pra efeito de contabilidade Isso aqui não pesa muito no ponto geral Mas pesa mais pra questão da defasagem, tá? Vamos lá Então eu vou tirar o que eu havia colocado Vamos colocar tudo como... Esse ponto 0.05 aqui 0,5 ohms Ele equivale à resistência do cabo que sai para o tweeter Deu? Mas na verdade ele tem que estar bem aqui Deixa eu colocar ele pra cá, tá? Eu me equivoquei Vamos tirar ele daqui E vamos colocar ele lá no início Que é... Geralmente nós colocamos essa malha perto, né? A gente coloca bem pertinho do... Do tweeter Fica exatamente na caixa Vamos tirar isso aqui Deletar só pra ficar bonitinho, tá bom? Então isso aqui eu estou simulando o comprimento do cabo Que sai da fonte de sinal Ou seja, do amplificador Até o tweeter Até o circuito propriamente dito Já vou conectar bem aqui Já está Agora eu vou tirar novamente esse jumper aqui E deixar o resistor de 10R aqui Simulando a atenuação Com o capacitor de 2,2 microfarads Com o resistor de 10 ohms em série Então vamos ligar aqui E vamos ver Já houve uma mudança, né? Por causa da resistência Vamos aqui Eu estou no canal A O canal A está de quanto? 100 Vamos mudar isso aqui Canal A Desligar Vamos aqui 100 micro volts Nada É... Isso aqui não tem nada a ver aqui É o canal A 20 volts O canal B também tem 20 volts O canal... Esse roxo que você está vendo Parecido com azul, roxo É o sinal de entrada, tá bom? Olha aqui O sinal acenoide roxa Ou azul Não sei como é que você vai ver aí É o sinal de entrada E o verde é o sinal Na malha, tá? No componente No transdutor Entrando aqui no resistor Passando pelo capacitor E acontecendo no transdutor, tá? Então o sinal azulado, roxo Que você possa entender aí É o sinal de entrada E esse sinal com tensão mais baixa É o sinal de saída O sinal que está acontecendo no Twitter Então nós estamos simulando Com 2,2 microfarads, tá? Eu sempre, eu digo Olha, eu sugiro no máximo 4,7 Mas vamos começar aqui com 2,2 microfarads E vamos ver qual é a tensão que está aqui Deixar ligado Está em singular Vamos aqui, olha O canal de saída Vamos lá para o canal de entrada Vamos colocar no canal A, tá? O canal de entrada, olha Eu estou com, no canal de entrada Estou com 27 volts De entrada Por quê? Porque essa aqui é a tensão de pico Essa aqui é a tensão RMS Pegue esses 20 volts Multiplique por 1,44 E você vai chegar nessa tensão aqui De quase 28 volts, tá? Então essa aqui é a tensão de pico Não esqueça E essa aqui é a tensão RMS Entendeu? RMS E essa aqui é a tensão Que está acontecendo no Twitter No componente A tensão que acontece em frações de segundo Mas o osciloscópio é capaz de detectar Pois bem Essa tensão de 20 volts 27 volts aqui, olha Pede atenção 27 volts está sendo lançada Nesse circuito aqui Tem resistor, capacitor E o Twitter Que está fazendo às vezes aqui Uma existência de 8 ohms Em série Com um indutor de 1 mH Bem Atenuação aqui Ela já é relevante Eu estou colocando 27 volts Está havendo uma atenuação Vamos ver lá na linha verde Vamos mudar aqui para a linha verde Que é o B Vamos ver qual é a tensão Que está entrando o B Vamos lá para o B Vamos ver aqui Pronto Vamos ver qual é a tensão de pico Olha Eu estou com uma tensão de pico De 24 volts Então foi uma boa atenuação Que eu coloquei com esse resistor Mais esse capacitor Entendeu Mas os 6 kHz Eles não foram alterados Preste atenção Que há uma defasagem Devido às questões do capacitor A questão do próprio indutor Existe uma defasagem Eles não estão em fase Mas Não houve alteração na frequência Entendeu Passou a frequência completa Porque é 6 kHz É frequência Para acontecer Em Twitter Agora Sem mexer Nesses componentes aqui Eu vou Modificar a frequência Eu vou diminuir A frequência De 6 kHz Eu vou colocar ali Para 1 kHz Vamos lá Vamos desligar aqui Vamos aqui Colocar Está em 6 Vamos colocar em 1000 1 kHz Ok E vamos ver o comportamento agora Eu estou jogando 1 kHz Em um Twitter Só que Antes de chegar no Twitter Propriamente dito Tem essa proteção aqui De 10 ohms Em série Com 2,2 Microfarads Está bom Vamos ligar E vamos ver o que acontece Opa Opa 20 volts A 100.000 Hz Ah sim Vamos ajeitar aqui A A divisão Aqui Vamos ajeitar Tá 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 bom Tá aqui 1 kHz Olha o que aconteceu Ainda A tensão de entrada Vamos lá Que é o nome É o A Vamos ver A tensão de entrada A tensão de entrada É ainda dos mesmos 27 volts Olha 27, 28 volts Está vendo aqui A tensão de entrada Entretanto A tensão de saída Caiu Bastante Olha Preste atenção Que a senoide não mudou Mas a tensão Caiu Substancialmente Vamos ver Enquanto tá Vamos mudar aqui Para o canal B E vamos ver Tá em quanto Essa tensão Olha o pico dela Vou lá No pico aqui Tá de De 8 volts Significa que Está indo 1 kHz Para o Twitter Mas Muito atenuado Significa que Está acontecendo Só que está Muito fraco E esse sinal Vai provocar Pouca mudança Mecânica No transdutor Você está entendendo Isso com 2,2 Então Nessa configuração Aqui Este Twitter Está protegido Ele está Amparado Ele está Numa situação Em que Se eu aumentar Aqui a tensão Vamos aumentar Aqui a tensão Para a gente ver Como é que a coisa muda Vou colocar aqui Está de 20 volts Eu vou Colocar 30 30 volts Vamos ver o que acontece Ok Vai aumentar aqui O pico do roxo Tá Olha Mas a atenuação Continuou forte ainda Deixa eu ver Quanto é que está a atenuação Estava em 8 Alguma coisa Agora está em 11 Olha 11 volts Acontecendo Com 1 kHz Naquele Twitter Então ele ainda Está protegido Ele ainda tem estrutura Para conseguir Superar Claro que há limites Eu não estou aqui Estabelecendo Quanto tem de corrente Mas eu estou apenas Trabalhando com a tensão Para fazer uma ideia Do movimento Que o diafragma Está fazendo ali Dentro do Twitter Então está uma boa Atenuação Então esse arranjo Aqui de 2,2 Com 10 ohms Está fazendo uma boa Atenuação Agora Vamos supor Que eu estou Injetando essa frequência E a resistência Em série com o capacitor Vamos diminui-la Para ver Está em 10 Vamos colocar aqui De 4,7 4,7 ohms Opa Opa O que está acontecendo Não é aqui Desculpe Desculpe Vamos aqui Vamos cancelar Vamos aqui Mudar o componente Aqui Substituir componente Vamos colocar De 4,7 Por aqui Bem aqui Pronto Agora vamos ver Preste atenção Eu diminui a resistência De proteção Em série com o capacitor E vamos ver Quanto de tensão Essa aqui vai continuar Porque é a de entrada Quanto de tensão A mais Desses 7 volts Aqui Vamos ver Vamos conferir Aqui Desses 11 volts Quanto acima De 11 volts Vai passar Com essa diminuição Do resistor Vamos lá Aqui 11 volts Opa 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 Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Um pouquinho 11 11 11 11 O que é que está Vendo aqui O que é que eu estou fazendo Espera aí Espera aí Vamos ver Está aqui Link 11 É A diminuição Desse resistor Fez passar Mais corrente Para o twitter Mas não alterou Na tensão Que está acontecendo Na bobina Do twitter Tá bom Então O que é que está acontecendo Aqui Se o transdutor Não tiver capacidade De dissipar Essa potência Ele vai Ser danificado Por colapso térmico Ele vai entrar Em colapso térmico Por essa questão A mudança desse resistor Não alterou O fator tensão Mas alterou sim A corrente Aí o que é que está acontecendo Se o twitter Não tiver Corpo Para dissipar Essa potência Essa corrente Com essa tensão Que está nele A tensão não mudou Ele vai entrar Em colapso térmico Por essa razão Eu Quando eu faço Os meus projetos Quando eu faço As minhas proteções Eu coloco Um resistor Um resistor De 10 ohms De 15 ohms De 22 Até 39 ohms Eu coloco Tá bom Vamos aqui Substituir componente Novamente Colocar o de 10R Bem rapidinho Para a gente ficar Seguro Do que está Conta esse 10 ohms Tá vamos lá Pois bem Há um pouquinho De defasagem Você sabe disso Você vai mudando Você aqui Há um circuito Que a frequência Não vê como a gente vê Ela vê de outra forma Agora vamos pegar Eu estou com dois capacitores Aqui sobre essa lente Reserva Vamos aumentar aqui Para 3,3 Esse capacitor Insere Com resistor Vamos diminuir Aqui para 20V Novamente Vamos colocar Em 20V Vamos voltar Aqui Ligar Houve bastante Atenuação E agora Vamos colocar Tirar Esse capacitor Vamos colocar Esse bem aqui A gente vai rapidinho Aqui Aqui E desligar Aqui Já está Fora do circuito Vamos ligar E vamos ver O quanto de tensão Vai aumentar Nesse ponto aqui Vamos lá Aumentou um pouquinho Vamos ver lá No B Vamos para Estava em 11 Foi para 13V Olha 13V Com o aumento De 2,2 Para 3,3 No transdutor Uma frequência Que não deve Estar nele 1kHz Não esqueça disso Não deve Estar nele Essa frequência De 1kHz Porque ele não tem Construção física Para reproduzir Para fazer Esses movimentos A uma frequência De 1kHz Ele é um tweeter Tá bom Agora vamos Colocar o de 4,7 Lembre-se Que nós estamos Aqui trabalhando Com 1kHz Vamos colocar Por aqui Por cima A gente só faz chavear Pega aqui Põe daqui Para cá Liga aqui E desconecta Esse aqui A partir de agora Tenha um capacitor De 4,7 Vamos ver aqui Nós ficamos De 11,13 Agora vamos ver Quantos volts Vai acontecer Opa Já aumentou bastante Aqui Vamos ver 15 volts Você entendeu? Então Esses 15 volts Já não são Interessantes De estarem No transdutor Já pode Provocar Um movimento Acima da capacidade De deslocamento Do diafragma Entendeu? Eu estou com 4,7 Só que eu estou colocando Muita tensão Geralmente nós temos Ali no Twitter Nós estamos falando No Twitter Um som mediano Som de elevada potência Mesmo Aí isso aqui Tem que mudar Isso aqui tem que subir Bastante Eu vou lá Do 6 e estou aqui Porque a tensão Ela alterou Pela mudança do capacitor Mas a corrente Permaneceu Agora Em som De mais expressividade Som para Sonorização externa Aí obviamente Isso aqui tem que aumentar O valor do ser resistor Tá? Bom, isso aqui É o que eu ponho De máximo No máximo Em som De alta potência Você vai colocar Em Twitter Veja bem Eu estou falando De Twitter Não estamos falando De Driver Ti Nós estamos falando De Twitter Driver Ti Ele pode trabalhar Até com os 2,5 kHz Mas Twitter Nós estamos trabalhando Com faixa de 5 kHz Para cima Tá? Não é interessante A ver 1 kHz 2 kHz No Twitter Que é exatamente O objeto Do nosso vídeo Inclusive Eu estou trazendo Aqui a baila Esses comentários Aqui Olha Alguém fez até Uma tabela Aqui O Francisco Rompana Fez uma tabela Aqui Ele interpreta Que é eficaz O modo Como ele entendeu Aqui E esses outros Comentaristas Aqui Disseram Que fazem Muito isso Na cidade Dele Eu não sei O que está Acontecendo Porque Nós temos Que dizer Olha Isso está Errado Cadê Aqui Está errado A pessoa Colocar 22 Microfarads Meu querido Você vai jogar 600 200 Hertes Para um Twitter 22 Microfarads Você vai jogar 200 Hertes Para um Twitter Vamos ver Como é Esse desespero Aqui Vamos lá Eu vou colocar Aqui O de ligar Vamos colocar Aqui 200 Hertes 200 Não Não é Atenção Aqui É 200 Hertes 200 Hertes Ok 200 Hertes Vamos ver O que acontece Aqui com 200 Hertes Nessa proteção Em 4,7 Vamos lá O quanto vai Atenuar Toma Olha aí Olha só Deixa eu mudar Aqui A aferição Aqui O tempo Olha só Aqui Está bem protegido Esse Twitter Olha Foi bem pouco Sinal de 200 Hertes Que foi Para o Twitter Foi Não deixou de ir Mas bem baixinho Ou seja Esse Twitter Está protegido Agora vamos colocar Esses capacitores Aqui Que o nosso amigo Disse que é rotina Ele encontrar Vamos colocar 22 Não vou nem Para o 47 22 Microfarads E vamos ver O desespero Que vai acontecer Com esse pobre Coitado E finado Twitter Vamos desligar E vamos colocar Um capacitor Mais um capacitor Aqui Vamos lá Tabela Capacitor 22 Microfarads Vamos lá Só para o 22 Já é o suficiente Parando Para o assassinato Desse Twitter Aqui Vamos aqui Para fechar E esse aqui Vem para cá Olha para não ficar feio Onde está aqui Para ficar bonitinho Pronto E vamos desligar O 4,7 Bom Agora nós temos Um resistor De 10R Em série Com um capacitor De 22 Microfarads Num finado Twitter Jogando 20 volts Com 200 hertz Nele Pá Olha querido Esse Twitter Vai Queimar Vamos ver Quanto de tensão Nós temos nele Aqui 15 volts Nele De tensão E ele está fazendo isso Com certa folga Esse Twitter Vai Queimar Com 200 Hertz Obrigando O diafragma A se movimentar Com 15 volts Nele Esse Twitter Vai entrar em colapso mecânico Colapso térmico Esse Twitter Vai Vai carbonizar Tá bom querido Então isso aqui É um absurdo 22 microfares Em Twitter Em Drive ETI Já é um absurdo Imagina em Twitter Você está entendendo O que acontece A gente está vendo Aqui A gente apenas conversa Olha vai acontecer Isso Mas nós estamos vendo Aqui A quantidade de sinal Que é jogada No pobre Twitter Quando eu coloco Um capacitor De 22 microfares Como proteção Isso não Isso é nenhuma proteção Isso é sinal Vai e passa Quando tu quiseres Aí Você está entendendo Querido Então quando você Estiver lidando Com o cliente Com a pessoa Explique para ele Isso aqui é um absurdo Isso aqui é um absurdo No máximo 4,7 22 nunca 33 nem sonho 47 nem pesadelo Tá bom querido Eu gostaria de deixar Esse vídeo Para que vocês Considerassem Isso aqui está acontecendo Houve uma queda Na JBL Uma A qualidade Caiu bastante Tipo assim Parece que ela está Produzindo Ah Isso aqui é para o Brasil Então coloca de qualquer jeito Infelizmente eu sinto isso Eu sinto isso Se a minha avaliação Estiver Didaticamente equivocada Mas eu sinto isso Ah é para o Brasil É para brasileiro Coloca aí Essa cola aí Essa cola aí Que não é meia boca mesmo Que ela vai soltar Como você viu Soltou né Deixa eu ver aqui Olha Já acabou aqui Aqui Onde é que eu estou Está aqui Essa cola Horrível Fina demais Eles quiseram dar leveza Para o diafragma A ideia foi essa Quando você coloca Muito peso no diafragma Aí você Dificulta O rápido movimento dele Então a ideia foi Colocar pouquíssima cola Para que ele ficasse Suficientemente leve E pudesse se expressar Em mais alta frequência Mas o resultado disso Foi O colapso Mecânico Do componente E mais ainda Aqui era um capacitor De 2,2 Eu esqueci de mostrar para vocês Mas o que tinha de proteção Nessa caixa Era um capacitor De 2,2 microfarads Eu espero ter lhe ajudado De alguma forma Que você tenha aprendido Algo Nessa situação Isso aqui É o recomendado Isso aqui É recomendado Isso aqui É o limite Isso aqui É o terror Para o seu Transdutor Tá bom querido? Boa sorte! Boa sorte!